O marco do saneamento aprovado em julho deste ano estabelece a garantia de água potável e serviço de esgoto a todos os brasileiros até 2033. A nova legislação também decreta o fim dos lixões e favorece parcerias com investimentos privados. Para garantir água tratada a 35 milhões de brasileiros e esgotamento sanitário para 100 milhões de pessoas, a aposta do governo é respeitar as diferenças regionais. O Brasil tem situações muito heterogêneas e com isso ter a flexibilidade de apoiar, reconhecer e avançar em projetos que serão distintos. O novo marco regulatório também prevê o fim dos lixões. A Política Nacional de Resíduos Sólidos repassou este ano 36 milhões de reais para projetos ambientais como reciclagens e construção de aterros sanitários. De acordo com o ministro Ricardo Salles, é necessário buscar soluções adequadas para transformar o lixo em lucro, como o reaproveitamento energético. Tem que gerar energia, vender energia a mercado, tem que ter valor agregado para reciclagem daquilo que pode ser reciclado. Enfim, com isso nós vamos conseguir reduzir o volume de resíduos ou de lixo que é despejado nos aterros. As concessões são uma das alternativas para garantir o desenvolvimento do setor e a articulação é feita pelo BNDES. A gente tem ciência e consciência da enorme importância de avançar nessa agenda de saneamento. É uma das bandeiras aqui do banco.